Não é terapia, mas é terapêutico. Você já ouviu essa frase? Assim estão sendo as oficinas de artesanato na Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, a APCAM, em Passo Fundo. Nossa equipe acompanhou uma tarde de oficina e ouviu os depoimentos das participantes. Vale a pena conferir. Uma sala pode reunir muitas pessoas. Agulhas e pedaços de feltro podem se transformar em artesanato. Mas pessoas, agulhas, feltros, doação, atenção, carinho e cuidado podem render muitas histórias e significados. Assim como os pontos feitos com as agulhas e as linhas, as histórias se cruzam, se complementam e se ajudam. Isso é o que vem acontecendo nesta sala da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APCAM, em Passo Fundo. Para você entender o entrelace das histórias, foi aqui, na APCAM, que a extensionista da Ematerascar encontrou apoio quando passou pelo seu tratamento de um câncer de mama. Hoje, curada, ela atua como instrutora de uma oficina de artesanato. Quando eu tomei coragem, me senti mais segura, eu vim para usufruir dos serviços da casa, como oficina de artesanato, tratamento com a psicóloga, e comecei a sair um pouco de casa para me sentir socialmente mais incluída. Eu gostei tanto desta casa que, após o tratamento e retornar ao meu trabalho no município de Passo Fundo, eu me ofereci para ser voluntária. Claro, em parceria com a nossa gerência regional, com autorização, a gente firmou um convênio e foi possível, então, desenvolver atividades de artesanato. Foi muito bacana, porque é um grupo interessante, aprendi muito, porque a gente se depara cada dia com uma surpresa. Cada usuária tem uma necessidade, ou seja, de afeto ou de resgate da sua autoestima, e através da prática do artesanato terapêutico, a gente sempre consegue trazer de volta um pouco disso tudo que a gente perde durante o tratamento e consegue também fazer aflorar a nossa criatividade, o trabalho com as cores, o trabalho de relação interpessoal que cada uma faz, a gente faz amizades, então, é muito interessante. Eu estou muito feliz com esse trabalho, pretendo continuar. E o grupo, ele sempre está em movimento. Ora, tem gente nova, como hoje temos uma usuária nova, ora, tem gente que está na casa só por passagem e também faz parte da nossa oficina, porque ela sempre acolhe qualquer pessoa, seja ela com habilidade ou não. Então, chega no grupo, se apresenta, participa, e toda vez a gente vai fazendo alguma coisa nova, né? Sempre desenvolvendo algo interessante, que aguste nossa curiosidade e que nos faça pensar em criar. Então, estou bem feliz e essas são as meninas que participam sempre conosco nas oficinas. Essa e várias outras oficinas acontecem aqui, nessa associação Sem Fins Lucrativos, que se mantém com a ajuda de doações da comunidade e conta com 15 unidades no estado do Rio Grande do Sul. A APCAM existe há 19 anos no estado. Hoje temos 15 unidades espalhadas em todo o Rio Grande do Sul. E a APCAM dá esse apoio social, psicológico, às pessoas que estão enfrentando o tratamento oncológico. A APCAM, então, dá todo esse suporte de benefícios, atividades e também apoio para a família. É muito importante a gente poder trazer, que a APCAM não somente dá o auxílio para o usuário, mas sim para o familiar também, para a sua família inteira. Então, a APCAM existe através de um grupo de voluntários que visitavam os hospitais e eles viram a necessidade das pessoas que estavam enfrentando, vinham das suas cidades, acabavam ficando o dia inteiro, muitas vezes num banco do hospital, numa praça, ou até esperando o veículo da saúde, vou retornar para a sua cidade. E acaba que isso é muito desgastante. As pessoas vinham, faziam a sua radioterapia, a sua quimioterapia e tinham que ficar esperando o dia inteiro até retornar para casa. Então, por isso que a APCAM surgiu, para poder dar esse amparo e esse apoio a essas pessoas que tanto sofriam pelo tratamento e ainda, infelizmente, ainda sofrem, muitas vezes por falta de conhecimento, de saber que existem essas casas de apoio da APCAM para dar esse suporte para elas. Esse trabalho é feito totalmente gratuito, tanto para o paciente quanto para o acompanhante. A APCAM não cobra valor nenhum pela hospedagem, são quatro refeições todos os dias, apoio psicológico, como eu mencionei, então, apoio de oficinas, que é muito importante para o desenvolvimento deles, a APCAM não cobra valor nenhum e somente a comunidade, com as suas contribuições. Nós temos um setor de captação de recursos que ligam na comunidade, apresentam o trabalho e as pessoas, de forma espontânea, elas acabam contribuindo, conforme podem, conforme o seu orçamento, e com um pouquinho de cada um, a gente consegue fazer um trabalho muito grandioso. Essa parceria com a EMATER foi muito importante para a APCAM, porque a gente tinha a Rosane como nossa usuária e, ao mesmo tempo, essa parceria nasceu de uma forma tão espontânea e tão bonita que a gente pôde fazer com que o trabalho dos dois órgãos se juntasse e conseguisse fazer um bem para um grupo num todo. A gente hoje poder trazer a Rosane, juntamente com a EMATER, para nós, é muito especial, porque a gente consegue fazer com que as pessoas, a gente mude vidas. E é isso que é tão importante. Nas oficinas, acontece muito mais do que o aprendizado de técnicas de artesanato. Aqui se criam vínculos. As oficinas da APCAM são uma parte essencial do trabalho da APCAM, onde a gente busca promover essa convivência entre os usuários e essa rede de apoio. Aqui na APCAM, a gente busca, primeiramente, ser uma rede de apoio para os nossos usuários, para as pessoas que frequentam a APCAM. Para que eles possam encontrar, em pessoas que estão vivenciando um processo parecido, um apoio, amizades. Aqui nas oficinas, eles constroem amizades e eles encontram as potencialidades deles, que muitas vezes, diante do tratamento do câncer, acabam ficando um pouquinho de lado. O tratamento do câncer, ele acaba, muitas vezes, tomando conta de toda a vida da pessoa. Então, vir aqui para a oficina, resgatar toda a potencialidade que eles têm, aprender coisas novas. Tem um ganho na autoestima dessas mulheres, tem um ganho na autoestima não só de poder se tornar potente, de se ver potente, podendo fazer coisas, retomando o fazer coisas, como também a conquista de uma rede, com quem possa contar, além do convívio aqui na oficina, o convívio entre elas, acaba se tendo levado para outros espaços, além daqui da APCAM. Cada pessoa que vem para a APCAM chega com uma história, mas cada pessoa que passa por essas oficinas sai diferente. Eleni tem uma técnica em enfermagem aposentada. Ela descobriu um câncer de mama em 2018. Em 2023, teve alta e agora apenas faz acompanhamento médico. Mas aqui, ela segue vindo toda semana. Conheci a APCAM, assistente social, foi a primeira pessoa que eu tive contato, depois com a psicóloga, e até então, todos esses anos, eles têm me dado suporte. Venho toda semana, na segunda-feira, tem o artesanato, a Rosane. Na terça, a gente tem tricô. Na quarta-feira, tem a terapia em grupo. Na quinta, tem pintura, mas eu não venho. Na pintura, né? E na sexta-feira, eu venho no crochê. O artesanato, eu nunca tinha feito nada. E assim que eu comecei, eu adorei. É uma terapia, tu passa a tarde aqui, é muito bom. Além de, né, quem quer, né, pode fazer pra vender. Te ajudou a, na parte... A superar, sim. Muito. E mesmo tu tendo alta, né, tendo isso errado, continua vindo. Continuo, continuo vindo. Porque eu gosto, porque é bom, porque eu me sinto bem. Essa tarde que você passa aqui, você esquece. Esquece da doença. Esquece. É uma terapia. Para a Célia, que está com 59 anos, as oficinas oferecidas pela associação são fundamentais no sucesso do tratamento. Mesmo com dificuldades, foi incentivada a fazer artesanato. E conseguiu fazer para a doação vários modelos de bichinhos de feudro, que mostra com orgulho e gratidão. O ano passado, eu conheci a PECAM através de um médico. Aí, eu pedi para esse ano começar a fazer as oficinas. E assim, eu tenho muita dificuldade, eu tinha, minhas mãos tremem, por causa de uma medicação que eu tomo. E aí, eu fui induzida que eu não poderia mais fazer nenhum trabalho manual. Nem crochê, nem tricô, nem nada. Aí, eu comecei a participar das aulas de artesanato. E primeiro, eu quero agradecer a Deus, né? Pela oportunidade que Ele me deu de eu conhecer a PECAM e de ter a professora Rosane como minha professora. Porque ela foi um anjo da guarda comigo. Ela teve uma paciência comigo assim. Ela chegava e pedia para mim fazer as coisas eu sempre dizia que não podia. E aí, eu comecei a fazer e isso tornou a minha vida, mudou a minha vida de uma volta de 360 graus. Maristela teve seu caminho cruzado com o da extensionista Rosane fora da associação. Ela precisou ir morar com uma parente depois que descobriu a doença e acabou sendo vizinha da Rosane que fez o convite para conhecer a PECAM. Daí um dia eu disse ah, eu vou vou lá conhecer e desde que eu cheguei nunca mais soltei conheci a Rosane o artesanato a pintura crochê e todo o apoio que a casa deu para todos para mim foi muito importante com a psicóloga tive a ajuda da assistente social me ajudou em outros problemas com o INSS e tudo então a ajuda foi muito grande é por isso que eu adoro vim aqui me sinto bem em um lugar bom as pessoas aqui estão todas amigas a gente está sempre brincando conversando e aprendendo coisa que eu nunca fiz na vida artesanato pintura aqui eu estou aprendendo e estou indo bem pelo que a Rosane fala e aqui a gente vem, conserva conversa cada um fala o seu problema o que tem como se sente um dá força para o outro e a cabeça aqui alivia sabe tu vai ali se distrai montando fazendo é uma terapia não só o artesanato como as outras oficinas também a gente sabe que é uma situação difícil só quem está passando sabe o que é a dor o que é o tratamento o que é mas que a gente não pode perder esperança sabe e aqui uma coisa que a gente encontra bastante é a ânima é a força é a esperança é te empurrar para frente é saber que várias que passaram e estão aqui estão curadas estão bem que tu também pode ter a possibilidade de sair curada né a gente não pode perder a esperança nunca senão são muitas as histórias os exemplos de vida e os aprendizados hoje a APK de passo fundo conta com mais de 300 pessoas ativas utilizando os serviços e mais de 800 pessoas cadastradas cada uma do seu jeito com suas particularidades mas contribuindo para minimizar os momentos difíceis e criar memórias positivas quem passa por aqui sabe o valor de cada ponto dado em um pedaço de tecido e hoje assim eu sou uma pessoa muito feliz muito grata a APK a APK para mim é minha segunda casa para mim cada ponto o que eu faço é um agradecimento a Deus e a professora e a APK porque teve uma época que eu tremia tanto que nem água sozinha eu tomava eu não tenho assim palavras para agradecer a mim todos fazem parte da minha vida e eu devo isso que eu estou agora graças a Deus que eu estou sendo a pessoa que eu estou sendo é a APK porque eu mudei totalmente se eu não tivesse vindo aqui talvez eu seria uma pessoa que tivesse jogada em cima de uma cama espero que isso ajude as pessoas e eu estou lutando com o câncer faz 13 anos mas a mensagem que eu quero deixar é que as pessoas nunca percam a esperança e procurem procurar um lugar assim que realmente apoie e incentive porque a APK me acolheu assim todo dia que eu chego aqui eu sou acolhida de braços abertos por tudo por toda a equipe Música Música